Cê gosta quando tá por cima nesse jogo Quando me liga eu já sinto seu fogo, então Joga, 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 joga pra cima de mim Joga, 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 joga pra cima de mim Seis da manhã cê querendo de novo Te dei um anel que era só de ouro De amanhã eu tô partindo pra hoje Minha gang fez a grana essa noite Eles querem ver a gente longe, a gente longe They hit it on me cause my money too long, money too long Cê gosta quando tá por cima nesse jogo Quando me liga eu já sinto seu fogo, então Joga, 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 joga pra cima de mim Joga, 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 joga pra cima de mim